Eu adoro aquela frase do Evangelho que diz assim Aquele que for inocente como uma criança entrará no reino dos céus E fiquei me perguntando sobre o significado disso E quero compartilhar com você aqui as minhas reflexões a respeito da criança que vive em nós Esse é o tema do nosso próximo vídeo Oi pessoal, antes de mais nada quero te convidar a assinar o nosso canal Acionando o sininho de notificação para você saber quando a gente lançar novos vídeos Se no final do vídeo você curtir, dê aqui o seu like e deixe por favor um comentário para mim Eu sempre gosto de interagir com as pessoas e saber o que você está achando aqui do canal Então vamos lá Esse vídeo está inspirado numa experiência que eu tive há poucos dias Quando estive em Mallorca, uma ilha da Espanha E eu estava ali com um grupo, a gente fez um pequeno retiro E visitamos diversos lugares da ilha, meditamos nesses lugares da ilha Em um determinado lugar, que a gente foi conhecer um lugar de montanhas Muito bonito, cheio de pedras E com o mar lá embaixo, aquele mar de um azul fabuloso lá em volta A gente andando De repente, eu botei a mão naquela montanha e senti aquela pedra E algo dentro de mim parecia que queria sair para fora E subir aquelas montanhas Porque eu adoro escalar montanha E a princípio eu me dei aquela seguradinha Estava com um grupo de pessoas Tinha um professor espiritual nos guiando Dei uma seguradinha Mas passado alguns minutos Eu não dei conta E não liguei que eu não estava com a roupa apropriada Que ia estragar a minha botinha Que meu pé estava machucado Não liguei para nada Simplesmente comecei a escalar aquelas pedras E subi um tanto lá em cima E foi uma delícia E então, depois eu desci E fiquei pensando sobre o sentimento que estava dentro de mim E foi um sentimento de estar feliz De bem com a vida Um sentimento assim, meio moleca E pensei, nossa, o que será isso, né? E mais tarde na minha meditação Isso que me aconteceu Essa experiência Linkou completamente Com essa frase do Evangelho que eu mencionei Que Jesus diz assim Para entrar no reino dos céus Você precisa ser inocente como uma criança Ter o espírito de uma criança Pois bem O que é esse reino dos céus? Tem um autor que eu gosto muito Que sempre menciono Que é o Eckhart Tolle E no livro Uma Nova Terra Um Novo Mundo O título novo do livro dele Um Novo Mundo Ele diz assim Que o reino dos céus Significa este estado De ter o paraíso em você Significa um estado de presença Um estado de autorealização De estar completamente presente na vida E como são as crianças? Não são assim? A criança a quem você dá a liberdade De ser quem ela é É um bichinho selvagem, né? Então, ela sobe onde quer subir Se lambuza se quiser se lambuzar Brinca na terra Come a terra Vive a experiência Todos nós temos essa criança Esse bichinho selvagem Dentro de nós E se você começar a dar voz Para essa criança Você vai ver que diferença Isso vai fazer na sua vida Diferença de presença Viver no momento presente Diferença de alegria De ser esse moleque Essa moleca Que se permite Estar E brincar E ser livre E ser quem quiser ser Então, eu tive essa experiência Que, para mim, foi muito bacana E me remeteu, né? A essa frase do Evangelho Que há que ser inocente Como uma criança No sentido de que Que importa se estragar o sapato Que importa se eu ralar o joelho Que importa O que os outros vão pensar Vão dizer O que importa É que eu estou aqui e agora Me permito viver a vida intensamente Estar presente E me autorealizar Realizar o que está fora E realizar o que está dentro Então, deixo aí Um desafio para você De viver aí nos próximos dias Uma experiência, assim, da criança interna E contar para mim Aqui nos comentários E para você Que está sempre aí Que acompanha o nosso canal Eu quero dizer para você Que eu tenho também um blog Um website Que tem uns cursos online E umas outras coisas Que eu quero te convidar para conhecer É o www.spiritcoaching.com.br Dá uma olhadinha lá E também me conta o que você achou Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo